A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas porquê que a gente não se encontra? Mas porquê que a gente não se encontra? Já estou farta disto, farta de verdade Vou beber a bica, sentar e pensar Desciste a saudade? Ai, fica ou não fica? E talvez sem querer não querem lá ver Sem te procurar, te vejo a passar Sem te procurar, te vejo a passar